E aí galera, beleza? Hoje eu venho trazer para vocês aqui a desinfecção de plantas. As plantas que vocês coletam em rios, tem algumas pessoas que não querem comprar plantas e querem botar essas mais convencionais que a gente acha em lagos, em rios, em açudes. Então eu vou estar mostrando para vocês um método de como você está desinfeccionando as plantas para você estar utilizando dentro do seu aquário. Eu recomendo bastante que vocês façam esse procedimento se vocês coletarem alguma planta para botar dentro do seu aquário. Essa é uma das formas que eu vou estar mostrando para vocês de como desinfeccionar as plantas para não trazer parasita, fungos e outras doenças que possam estar prejudicando a biologia do seu aquário. Então eu vou estar mostrando para vocês o passo a passo e sigam e prestem atenção. É simples, fácil e prático. Mas para isso vocês têm que assistir o vídeo até o final para não perder nenhum passo que eu vou estar ensinando aqui para vocês. Beleza? Então vamos deixar de enrolação e vamos embora para o vídeo. Antes de mais nada, ative as notificações, curta, compartilhe para você ficar por dentro de todas as novidades que a gente postar aqui no nosso canal. Beleza? Então vamos embora para a vinheta. Pronto, galera. Eu fui na farmácia e comprei aqui o permaganato de potássio. Fui lá, custou aqui R$ 9,99. Não sei se dá para vocês enxergarem. Já enchi o recipiente com água onde a gente vai estar botando as plantas. Eu vou coletar um pouco de água numa vasilha extra. Vou estar destacando um comprimido. Vou estar abrindo e dissolvendo ele para depois soltar as plantas aqui dentro e mexer para deixar ela descansando por algumas horas. Esse daqui não veio comprimido. Ele já veio o pozinho direto. Melhor ainda para dissolver. Olha como veio. A gente vai agora estar dando uma mexida para dissolver. Deixar bem espalhado, bem dissolvido. Feito isso, mexeu bem. A gente vai estar botando as plantas que a gente coletou. Essa daqui é uma Elodia. Eu peguei ela lá no Rio. Porque eu tinha que fazer esse conteúdo. E acabei pegando essa lá que é a que eu posso estar usando no meu aquário aqui. Vou estar botando todas as que eu peguei. Dá mais uma mexidinha para não ficar nada no fundo do recipiente. E agora você vai estar jogando dentro do recipiente que você vai estar fazendo aí. Bota mais um pouquinho para tirar tudo. E agora pessoal, vocês vão mexer. Isso mata todo e qualquer fungo, doença, parasita que você não quer que venha para dentro do seu aquário. Beleza? Mexe bem. Cuidado para não quebrar a planta. Você deixa aí... Vai mexendo de um jeito que você não machuque ela, não quebre ela. Pronto. Feito isso galera, a gente vai deixar descansar por aproximadamente de 4 a 6 horas. Porque isso é o tempo necessário para poder estar matando todas as micro vidas que possa estar contendo nessas plantas. Sendo assim, depois de você fazer isso, de esperar todo esse tempo... Ah Diego, é muito tempo para poder eu estar utilizando. Pior será se você não esperar esse tempo para acontecer toda essa limpeza, a desinfecção na planta... E você botar no seu aquário e perder a sua fauna e perder toda a sua biologia que você demorou tanto tempo para construir. Então, isso é necessário para ser feito para poder a gente estar botando dentro do aquário. Beleza? A gente vai esperar o tempo necessário. Vamos dar um corte no vídeo e vou trazer para vocês o processo de lavagem. Que depois disso aqui, depois do tempo que vai ficar descansando, a gente tem que botar ela em água corrente para tirar todo o excesso do produto que a gente botou. Para só então a gente estar plantando dentro do nosso aquário. Beleza? Então, vamos dar um corte no vídeo e esperar o tempo necessário para a gente poder estar fazendo a próxima etapa. Pronto galera, já passou o tempo necessário aí. Agora a gente vai estar tirando elas daí de dentro e vai estar botando em água corrente para poder tirar o excesso do permanganato de potássio. Beleza? Então, vamos embora. Pronto galera, está aqui. A gente vai estar abrindo a torneira. Vai estar limpando, lavando elas bem em água corrente para tirar todo o excesso. Lava bem. Toma cuidado para não estar quebrando a ponta, não estar torando. No meu caso aqui é uma elode, a gente coletou no rio, fez a desinfecção e agora a gente está tirando o excesso do produto em água corrente. Então, vamos lá. Lavado, agora a gente vai estar botando no aquário, beleza galera? Pronto galera, agora a gente vai estar fazendo, a gente vai estar plantando ela dentro do aquário. Já lavamos ela, desinfeccionamos e agora a gente vai estar botando dentro do aquário. Aqui é um aquário que eu estou fazendo ele plantado, tá? Com algumas plantas, esse daqui é rabo de raposa, esse daqui é amazonense. Essa daqui é uma plantinha que eu coletei também lá no lago, mas ainda não sei o nome dela definido. Tem músculo de jarva também. A gente vai estar botando agora a elode. Primeiro eu estou fazendo todo o layout, estou plantando, para só então estar soltando a fauna que eu vou estar botando dentro desse aquário. Vamos lá, plantação. Antes de mais nada, as mãos lavadas, sem nenhum tipo de produto, sem perfume, sem creme, sem nada, para você não estar alterando a biologia. Para não fazer mal a biologia que já está sendo criada dentro do aquário. Vamos sujar um pouco mesmo, por causa do substrato fértil que está lá embaixo. Estou juntando aqui o restante, pessoal, para a gente estar plantando tudo de uma vez. Acerta todos os talinhos direitinho. Já tem uma raiz aqui. E a gente vai estar inserindo esse aqui do outro lado. Prende ela bem, para ela não se soltar. E ela criar a raiz e se filtrar sobre o sol que você está plantando ela. No caso, substrato fértil. Então, está aí, plantei ela. Deixei toda padronizada. Todas as plantas que eu estou fazendo, eu estou deixando em um padrão X. Para poder ficar com um layout bacana. Galera, esses bichinhos que estão aí nadando são darfinhas amônia. Eu geralmente, geralmente, eu solto para estar aí criando uma biologia. Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom e focar para vocês verem. São darfinhas amônia. Eu solto aí para estar criando uma biologia. E está deixando o espaço pronto e preparado para a gente estar fazendo a soltura dos peixes. Caso vocês tenham dúvidas e fiquem se perguntando o que é aquilo que passa no vídeo. Ele não falou, não explicou. Está aí, galera. São darfinhas amônia. Beleza? Não são parasitas. Botei aí justamente para estar equilibrando o sistema e estar criando a biologia top para me estar soltando os peixes. Fora que é alimento vivo. Quando eu soltar os peixes, vai ter alimento aí por um bom tempo. Beleza? Então vamos lá. Vamos voltar para o vídeo. Então era isso. Era o vídeo de hoje que eu queria mostrar para vocês. Era esse. Como está desinfectando as plantas que você coleta em rios, lagos e açudes. Beleza? Espero que tenha gostado. Espero que vocês tenham gostado. Que vocês tenham curtido bastante o vídeo. E que tenha servido para vocês. Para que vocês não cometam o erro de botar plantas sem fazer o tratamento correto. Beleza? Valeu, galera. Deixa aquele like. Se inscreve no nosso canal. Compartilha. Ative as notificações para você ficar por dentro de todas as novidades que a gente postar aqui no canal. Beleza? Valeu! Tchau!